Oi gente, agora eu vou fazer uma filmagem para vocês do buffet que a gente contratou para fazer o aniversário do meu filho. Na verdade não é um buffet, é um lugar aqui que se chama Monkey Joe's, então essa salinha vermelha é a sala do meu filho. Aqui é o número de convidados, de crianças, se tiverem mais crianças do que o combinado eles colocam mais pratinho, se tiver menos eles tiram. Depois a gente vem cantar parabéns aqui, a gente encomenda as pizzas, quantas pizzas que a gente quer. E ali é a parte que as crianças vêm, olha lá. As bebidas estão incluídas, a pizza também, os adultos se quiserem vão aqui na parte de refreshment e contam o que eles quiserem. E a pizza que é uma amiguinha do Arro, o Arro já está lá no meio, então olha que legal, eu vou filmar um pouquinho para vocês. Aqui dentro desse Monkey Joe's, desse buffet, as brincadeiras que tem o garçom, o nosso governo, o Arro. Agora vamos achar o meu filho, que eu não sei onde ele está, mas está por aqui. É muito legal, nunca tinha vindo aqui, primeira vez eu tinha ouvido falar, e eu queria um lugar legal para ele comemorar a minha série deles. Então eu paguei 280 dólares, quase 300 dólares só, e inclui todas essas brincadeiras aqui. Por duas horas, das 3h às 5h da tarde, vou achar ele. Ou das 3h às 5h, mas quando fizeram umas 4h30, eles vão vir chamar, eles vão vir chamar para a gente comer a pizza, e já vem todas cortadinhas, e depois umas 4h30, comer o bolo, o bolo eu trouxe, o bolo não inclui aqui. Olha que legal, gente, acabei de chegar aqui, estou filmando, agora que estou vendo o que tem de legal nesse lugar. Imagina, 300 dólares, 2 horas, inclui todos os amiguinhos do meu filho, se vierem mais do que 16 crianças, que é um pacote, significa que eu pago 10 dólares para a criança mais, olha ali, olha aqui. Aqui é o meu marido me filmando. Um filmando o outro, tudo bom, querido? Olha aqui, que muito legal. 300 dólares, 2 horas, aniversário para a criança de até 12 anos, super aconselho, Monkey Joe's.